São Patrício, em nome de Caete, São Patrício, com grande honore, É pra ser jovem, desmar-me na alma por ele, Vem pela América, nós estamos levados, América, 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 Nossa Sara, resta América, 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 Soitas, mas o ninho deixou. Bom, meus amigos, estamos aqui com o nosso Rancho da Tia Menina, Mais uma vez, aqui na Sociedade Gasparin, Com mais uma festa do Círculo Italiano, aqui do Gasparin, E nós, do Rancho da Tia Menina, fazendo cobertura de mais este grande evento, Juntamente com nossos amigos do programa Rancho da Tia Menina, De Blumenau, da TV Galega, E eu gostaria um brinde, Vamos brindar então esta grande festa, Na noite de hoje, Arriveder-te, Buonasera a tutti, Na grande festa, E logo em seguida, um grande baile com o Deco da Ponte, Em seguida, vai ser servido a janta, E é deste jeito, então, Iniciando a nossa festa, O Rancho da Tia Menina e Amigos. Vamos sangrar essa pipa aqui, o meu amigo Carlos, Ele que é o nosso colaborador do programa, Morando Móveis, Servindo aqui, então, um tinto suave, Isso aqui é para ti ou é para a esposa? É para a esposa, mas eu vou experimentar com ela, tá? Claro, tem que acompanhar, né? E eu vou aqui, acabar de servir a minha tacinha aqui, Num tinto seco. Salute a tutti! Esse é o nosso Rancho da Tia Menina, Também aqui na Sociedade Gasparin. E agora, chegando a polenta, No mínimo, a meia hora no fogo? Ah, ó, as duas horas. Essa é a verdadeira polenta italiana. Vamos lá servir, então, a polenta. Viva a polenta! Agora cresce la bela polenta, Quando fiorisce la bela polenta, La bela polenta, Se avisei così, Quando fiorisce la bela polenta, La bela polenta, Se avisei così, Quando fiorisce, Tompa la bela polenta, La bela polenta, Se avisei così, Quando fiorisce, Se avisei così, Quando fiorisce la bela polenta, Se avisei così, Quando fiorisce la bela polenta, La bela polenta, La bela polenta, Lasanha, Zaipim, Macarronada, Nhoque, São tantas iguarias, Que eu acho que eu vou começar, Indo lá pra minha mesa, Pegar meu prato. Floriano, O que você está achando da festa? A festa está muito boa, Muito bonita, Comeda boa. Esse aqui é o nosso amigo Floriano, Que sempre nos programas da Tia Menina e Amigos, O Floriano é o nosso editor aqui, E hoje é o tio Nelson aí, Que está pilotando aí a nossa filmadora. A festa é muito boa, Organização boa, Cerveja boa, Ovinho muito bom. Ari, O que você está achando da festa italiana aqui, No Alto Gasparino, Na cidade de Gasparino? É uma excelente festa, Onde demonstra bastante cultura do povo italiano, Que graças a Deus o nosso sul, Teve um legado forte com essa imigração, E a gente está aqui prestigiando, Excelente culinária, Na presença de grandes amigos. Coelho, O que você está achando da festa aí? 100%, Muito boa a festa Nelson, Vamos voltar o ano que vem, Com a galera, Todo mundo aí reunido, E tomar aquele vinho aqui no Gasparinho. O que você está achando da festa dos italianos aqui, No Alto Gasparino, Aqui na cidade de Gaspar? Muito boa, Pena que só acontece um evento por ano, Poderia ter mais, Muito boa, Show de bola. Festa tão boa, Que eu retornei, Aí o resultado, Um negócio bem elaborado, Bem organizado, Estamos aí de volta. Estamos aqui no Alto Gasparinho, Aqui na cidade de Gaspar, Com o nosso amigo, Amarildo Rampelotti, Um dos descendentes de italiano, E também, Com certeza, Uma pessoa, Que sempre colabora aqui na cidade de Gaspar, Vocês que estão fazendo hoje, A vigésima primeira festa italiana aqui, Amarildo, O que você tem a falar aí, Para o pessoal aqui de Gaspar, De Blumenau e região? Festa é festa, Festa é motivo de alegria, Festa é motivo de confraternização, Então nós estamos felizes, Por vocês estarem aqui conosco, E é muito bom, Muito bom, Sempre estar aqui repetindo a cada ano, Esta história bonita, Para a gente reviver um pouco, O que viveu, Os nossos antepassados na Itália, O que eles trouxeram para o Gasparinho, Seu Euclides Rampelotti, Que é um dos idealizadores, Dessas festas italianas aqui na cidade de Gaspar, Aqui no Alto Gasparinho, Seu Euclides, O que o senhor tem a dizer aí, Para Blumenau e região, Para a gente aqui da TV Galega, Do programa Tia Menina e Amigos, Que o senhor tenha a falar aí, Sobre essa festa italiana, Aqui no Alto Gasparinho? Olha meu amigo Adriane, E os teus companheiros que estão aqui, Falando aqui para a TV Galega, Só o fato de vocês estarem aqui conosco, Já nos deixa assim, Bastante enriquecido, Porque essa cultura italiana, Esse trabalho que a gente faz aqui no Gasparinho, É justamente para manter viva Essa nossa geração, Que está aqui um pouco ainda, Encravada aqui no Gasparinho, E com isso, Todo ano ela faz esse evento, Traz os amigos, Traz vocês, Traz outras pessoas, Que vêm aqui nos prestigiar, O lao ela, O lao ela, Oh, la, 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 questa é a frase del Mosherino Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, 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 questa é a frase que fará la lá Oh, la, 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 la Música 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 Fiz a arma, cumprindo amor, vem, 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 viva, sarai, perfeita Gasparento, podemos convidar esse povo aqui pra dançar show no jaré? Tá todo mundo convidar ele pra aqui dançar com o Gasparento E com o tempo da voci, così, quarta notte é o te Non te sente, ma se basta, non te vado a quest'amore Non è il tuo prezzo, ma è la verità Da quando il giorno, da più giorno, da quando il sole, da più sole Da quando l'alba se fa mancana, ho perduto la tua montana Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando visto che va mancana, ho perduto la tua montana Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo Da quando lì ha sussurrato, e lei va in giro, portava al pazzo E desse jeito nós vamos fechando o programa de hoje com esta linda música do Tordilho Negro E é desse jeito o nosso Rancho da Tia Menina e amigos Um abraço! Tordilho Negro Tordilho Negro Tordilho Negro